E aí galera, tudo bem com vocês? Jay Carvalho aqui mais uma vez. Olha, hoje eu quero gravar mais uma vez sobre esse assunto do Carlos Antelote no Brasil. Olha, eu tô surpreso aí com tanta informação sobre esse treinador, que é um profissional sem sombra de dúvida, um dos maiores do mundo, né? Mas olha só o que diz aqui esse jornal. Esse aqui, Clutch Points, a história aqui, né? O repórter chamado Tim, foi três horas atrás, e ele diz assim, Carlos Antelote set to take over as Brazil boss after Real Madrid contract spires. Eles estão falando aí, né? Essa história, fala aqui que ela tem 64 anos e tal, não sei o que vai. Olha só, todo mundo fala a mesma coisa, de acordo com o globo.com, né? Ninguém crava nada. Aqui tá o doidinho da baladeira, né? O nove do Brasil incontestável. Meu Deus, que situação chegamos com nove no Brasil, né? Então, eles falam aqui que o Antelote vai assumir a seleção, mas baseado na informação do globo.com, né? Ninguém fala que tem informação da Espanha. Olha esse outro aqui, ó. Infobye. Esse aqui é da Espanha, e ele mostrar isso aqui hoje, né? Dia 19 de junho de 2023. Aqui diz assim, Em Brasil, assegura que Carlos Antelote dirigirá a seleção em 2024. O plano de transição, enquanto culmina o seu contrato com o Real Madrid. Aí, outra vez aqui, ó. O globo fala, né? De acordo com o globo. Mais uma vez. Ninguém tem informação concreta da Espanha, mas sim sempre que fala no assunto por o globo que afirmou isso aí, né? Então, a nossa notícia vem do Brasil, né? Olha só, outra vez. Segundo informação, nos meios brasileiros, o globo, Ancelote, já aceitou a proposta da seleção brasileira. Tá lendo aqui, ó. Vendo aqui, ó. Mas, eles também falam outras coisas sobre isso. Olha só isso aqui. Aqui, ó. As informações que chegam de Brasil, né? É que em janeiro, Carlos Antelote assumirá a seleção. Agora, outra aqui, ó. Essa aqui é interessante. É, no entanto, o atual técnico do Brasil, Ramon Menezes, assegurou desconhecer qualquer tipo de acordo com o Ancelote. Então, mais uma vez aí, né? Ninguém está falando notícias de lá, né? De... Da Espanha. E sim daqui. Aquela entrevista que todos já viram aí do Paquetá, né? Falando também aqui, ó. O meio campista do West Ham, Lucas Paquetá, afirmou não temos nenhuma resposta concreta sobre o treinador que vai assumir. Tá aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é uma das notícias, né? Agora, vamos ver a outra. Olha só esse aqui. Esse aqui você já conhece, né? Esse aqui é a ESPN. A ESPN falou também aqui, né? Sobre a seleção brasileira, sobre o treinador que vai assumir, né? E todos eles falam a mesma coisa, né? Que essa informação é do globo.com, né? Não é de nenhuma informação lá do Real Madrid, por exemplo, do time, né? Que está despedindo do técnico ou de algum jornal da Espanha, né? Mas sim, né? Eles estão perguntando. Isso significa que algum das mídias brasileiras estão especulando que o Brasil vai esperar até meio de 2024, né? Isso aqui nem fala que é janeiro. Fala que é meio de 2024. Que eu acho que é quando a temporada termina. Então, o contrato termina, né? Gente, a verdade é... De fato, da Espanha ou de qualquer outro lugar, nós não temos informação nenhuma que o Ancelotti será o treinador da seleção brasileira em 2024 ou 2025, não importa. A verdade é que o Globo, né? Tem informado isso aí, tem feito isso verdade e eu prefiro aguardar pra ver, né? Tem gente cravando que o filho dele vai assumir, né? Que o presidente falou. Mas olha, até agora, notícias de hoje, né? 19 de junho de 2023, ninguém na Espanha está cravando isso aí. Isso é coisa da imprensa brasileira para o mundo. E o Ancelotti falou o quê? Nada. E o Real Madrid emitiu algum comunicado? Nada. Então, eu não entendo bem o que está acontecendo. Claro que sou apenas mais um tentando ler e saber o que está acontecendo, né? Mas até agora, não tem nada de Ancelotti comandando o Brasil oficialmente lá na Espanha. Legal, galera! Eu sou o Diego Carvalho. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça de voltar por aqui no meu canal sempre que tiver um novo vídeo e você não vai se arrepender. Beleza? Um abraço! Tchau!